Bom dia pessoal, estamos aqui no sítio, a batata está cozinhando aqui, o fogo ainda não está aceso. Já está enchendo o bucho aqui, comendo crostoli com queijo, esse bolinho aqui se chama crostoli, aqueles bolinhos fritos, na minha terra é bolinho de chuva, aqui se chama crostoli. Ai gente, eu estou com um pouco de tosse ainda, aí você está ali folheando os desenhos dela, estou ouvindo o boi berrar. Meu sogro está lá embaixo pegando lenha, minha Sofia está lá, ela perdeu o lápis dela. Gente, eu achei que ia fazer sol, mas esse sol está meio enrolado hoje, viu? Sol, chuva, está assim. Olha gente, uma perereca ali. Cadê? Vamos lá? A perereca gosta de ficar em lugar um cortinho, gente, dos sogros. Olha, acho que é batata. Aqui plantaram pepino. Ali também plantaram, ali tem um pé de couve. Aqui plantaram pepino. Ali tem alface. Tem um boi berrão lá em cima. Olha essa rosa que linda, gente, ó. Tem os três potes cantando lá, ó. Ai que vontade de tossir. Olha gente, está bem verdinho. Alface. Raíssa, cuidado aí os canteiros. Gente, olha o tamanho desse pé de arruda. Eu levei um e está bem verdinho, está bem bonito. Olha, tem um pezinho de beterraba aqui no meio. Ali também é uma coisa que eu não lembro o nome, tempero. Aí aqui tem cebola. Olha, gente, vou mostrar as jabuticaba para vocês. Olha, ali tem mais alface. Eles plantaram tudo aqui. Gente, olha o pé de jabuticaba. Ai, eu vim de chinelo. Não vi que estava esquecendo alguma coisa. Devia ter vindo com sapato, viu? Gente, olha as jabuticaba, ó. Olha isso, gente, está carregado. Quer dizer, não está tão, tão, né? Mas é que esse clima, gente, não está ajudando, não. Sol e chuva, sol e chuva. A natureza está totalmente desregulada, gente. Eu vou ver que tempero que é esse aqui. Tem um monte de mudinho. Sei lá, parece, gente, manjericão. Não sei. Alguma coisa eu coloco na comida, eu acho. Se for, eu vou levar uma muda. Porque, ó, tem bastante mudinha ali. Vou perguntar para o marido o que é. Tem até corrente aqui na árvore, ó. O cachorrinho daqui morreu, ó. O cachorrinho, a cadela, deu cria. E ela ficou doente, deu cria. E morreu, o filhote morreu também. Depois ela morreu, depois o filhotinho também morreu. Que dó. Está a casinha ali, ó. Abandonada. As vaquinhas estão se atolando na lama, ó. Ó a vaca lá, ó. Que choveu, ficou uma maçal aqui. Olha esse carneirinho lá embaixo. Gatinha lá, gente, ó. Começa a fazer a comida, eles começam a sentir o cheiro e começam a se aproximar. Essa é a mancinha, né? Era essa a mais mancinha? É, né? Essa é a mãe, sabia? Sim. Eu acho que ela tem filhotes. Ai, gatinha. Gente, a gatinha é do mato, ó. Eu acho que aquele gatinho, filhotinho esbugalhado. Eu acho que a filha dessa gata ali, ó. Sim, mas a maioria... Mas a maioria é a filha dessa gata, olha, gente, ali, ó. Gato é do mato, ó. Gato do mato. Olha que gostoso o barulho da água, né? Faz uma calmaria, esse barulho. Gente, é um passarinho ali dentro. Acho que está dentro do túnel, Raíssa, o passarinho. Aham. Gente, é um túnel ali, ó. A água passa aqui por dentro. E vai lá do outro lado, ó. Vendo, ó. A água vai lá, ó. Lá do outro lado, ó. Vou dar aquele túnel que eu mostrei pra vocês, ó. Passa por lá, vem aqui e vai pra lá, ó. E lá embaixo tem um riozinho lá que a água vai pra lá. Peraí, Raíssa, deixa aqui na frente. Ele vai te ver. Eles vão correr. Ai, por que que eu não vim de bota? Olha, gente, esse carneirinho está ali, ó. Vim ali, ó. Olha, eles já se assustaram. Mostrou o fogo que sabe chamar eles. Eu não sei chamar eles, mas ele sabe. Fica parado assim, vai. Ó, já estão indo tudo pra lá. Estão tudo ali, no outro lado, ó. Tem a galinha assustada ali. Vem por aqui, Sofia, ó. Vem por aqui. Por aí, ó. Olha. Vem, Sofia, lá, ó. Aqui é o galinheiro, gente, ó. Ele colocou, meu sogro colocou uma tábua aqui, porque olha a lama, gente. Ó, tem galinha lá botando, ó. Ó a galinha lá. Bem quietinha, ó. É um cheiro forte. Olha o porco dormindo lá. É, que cheiro forte. Nossa, Sofia, vai por aqui segurando aqui, ó. Ó, que cheiro forte, meu Deus. Olha. Ah, o estômago cheio não vem aqui, não. Olha, olha. Quer comer o celular, né? Peppa Pig. Olha, gente, o casal. Peppa Pig. Peppa Pig. Olha, gente, o filhotinho. Olha esse marronzinho, que bonitinho, né? Vai, vai morder sua mão? Ai, que bonitinho. Olha o tamanho do fogo. Olha o tamanho do fogo. Vamos lá. Tchau. 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 Gente, as placas solar, ó. Ali, eu acho que é um poço. Estamos indo ali no pé de limão. Vamos ver se tem. Meu sogro falou pra gente ver aqui, porque de lá de baixo não tem muito caldo. De lá de baixo, ó, eu quero, quero. O de lá de baixo é... É grande. Eu quero, gente. Ah, eu não quero aparecer no vídeo, gente. Eu tô com sono. Caiu a Raíssa e a Sofia aqui. A Raiane não quis vir, porque a Raiane provavelmente passou a noite toda acordada. Então ela não veio. Tô com uma preguiça hoje, gente. Uma preguiça. Não dormi direito à noite. Tem umas ruínas ali, ó. Acho que tinha uma casa ali. Gente, encontrei dois limões. Os outros estão no alto. Esse aqui dá. É aquele limão que a gente fala, limão rosa. Ele tem bastante caldo. Ó, gente. O arroz tá um cheirinho bom. Hum! Ó, as duas lá na cama. Ele fez o arroz, ele preparou a salada. Fui lá buscar limão, peguei só dois. Ó, os gatinhos já estão acostumando com ela. Quem quer carne? Eu. Com essa pontinha torradinha. Ó a carnívora aqui, ó. Levantando o dedinho. Você quer? Uhum. Nós estamos comendo já, gente, meu sogro. Diz que eles vão demorar. A gente já pode comer. A Sofia tá com fome. É melhor uma parte de um corpo. Hum! A sobrinha já tá mandeir, gente, ó. Tá bom, Sofia? A carninha tá? Muito bom. Gente, nós já almoçamos. Olha esse vento. Tá frio na sombra, né? A sombra tá bem friozinha, gente. A Sofia ama ficar indo ali perto das vacas. Ai, chopei laranja. Fiquei com a mão tudo melada. Olha o trator tão aqui, ó. O silage ali que ela... Minha sogra tava tratando. Minha sogra e meu sogro tavam tratando as vaquinhas, olha. Estão comendo as vaquinhas. Aqui a comida das vacas. Que bonitinha, né? Esse abarrãozinho, ó. Olha. Tá a dona Sofia lá. Já tá cheio, Sofia, de silage. Não precisa dar mais mato pra elas. Olha. Tudo comendo. Olha, gente. Isso aqui é um silage. Eu acho que é silage que tá ali, ó. Isso é um negócio que há aquela fossa lá. Uma vez a Sofia tava perto. Me deu um medo. Tá fechada. Olha essa. Olha essa daqui. Olha. Não é? Aqui, gente, ó. Eles guardam aqui, nesse lugar. E... Eles guardam aqui, ó. Esse é silage com uva. Casca de uva, eu acho, ó. Olha um monte. Aí eles vão tirando isso daí. Vão misturando ali. Vão colocando pras vacas. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é onde eles guardam também. Às vezes, tá cheio aqui, ó. Do coberto, ó. E ali, estão as vaquinhas comendo. Devagarzinho, Raíssa, pra não assustar ela. Ela tem medo. Tá vendo lá, gente? Você vai... Ai, vaquinha. Ó. Tô toda assustada. Tá comendo. Raíssa, olha lá, mãe. Ó. E aí, Sofia. Tem vaquinha marrom, vaquinha molhadinha, vaquinha com chifrinho pequeno. Tem vaquinha preta. Como gosta de dar capim pra vaca. Nunca vi igual. Você quer ser fazendeira, Sofia? Cuidar de vaca, é? Aparecendo mesmo, por quê? Nunca vi uma criança pra gostar de tratar vaca igual a Sofia. Nunca vi, gente. Caquinho, gente, ó. Essa vaca é do... É do vizinho ali, ó. Essa fazendinha aqui do lado, ó. Olha que bonitinha. Estão descansando, ó. Olhando pra gente. Tchau. 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 Olha, a ilha de gatinho, ok? A ilha de gatinho 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 Olha, são tão fofinhos, olha os grandão Então tem o filhote de gato, o filhote da ovelha e o filhote de porco ali, gente, ó Olha, o gatinho tá lá cuidando dos filhos, amor, ó, lá na janela, ó Mamãe, vem aumentar seus filhos Olha os porcos tão brigando ali Tava com fome desse bichinho, ó, até passei no pelo dela, ó, o filhotinho, que a raщa fala, filhotinho vaca Olha que lindos os filhotinhos. Como vamos, tá bom? Elas vão ficar obesas. Olha esse filhotinho, ó. Olha esse filhotinho. Que bonitinho, né? Sim, ela quer amamentar os filhotinhos. Aqui é o lugar onde dá alimento, gente. Agora as ovelhinhas, ó. A galinha botou aí no chão. Olha só que dia lindo, gente. Esse domingo, ó. As meninas estão lá no carro, ó. Cadê? 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 Obrigado.